E aí, beleza? RS Ander aqui, trazendo mais um vídeo pro canal, e dessa vez com o Routing Simulator. Rapaziada, vamos aqui pra campanha. A gente tinha feito os lendários dessas duas regiões aqui, né? Então vamos agora pra Floresta Europeia. Recolha Titus, o lendário urso pardo. Vamos lá então. Bom, como é urso pardo, vai ter que ser com uma arma... Deixa eu ver uma aqui, se já... 3, essa aqui eu já... Peraí, eu usei essa. Acho que essa aqui eu não usei, rapaziada. Vou usar essa aqui. A maneira pode ser essa aqui mesmo. Tá. Vamos ver, chamariz depredador. Não tem spray pra urso, né? Tem de coelho, que é depredador. Tá, vamos usar esse aqui. Spray disfarçador de odor. E vamos lá então. Aqui tá o binóculo. Vamos lá. Mas começam a olhar ao redor quando ficam desconfiados. Fiquem de olho no comportamento deles. Realmente. O último vídeo a gente fez as... O Titus... Não, não era Titus esse aqui que eu tô bloqueando. Era o Tyson, que era o carneiro selvagem albino, lendário. E o Ulrich, que era o lobo caolho, se eu não me engano. Lendário também. Vamos aqui então, primeiro rastro. Ou uma hora, tá? Tá pertinho da gente. O Noroeste. Uns veados ali. Que não me interessa. Pode fugir. Vai o veado vermelho. Opa. Mas saber se aqui não é o negócio do bicho, né? Apareceu ali há uma hora. Spray disfarçador aqui. Spray de urino de coelho. Vamos ver se ele vem. Vamos ver se é ele primeiro, né? É ele sim, eu acho. Peraí, é um urso. Ele tá vindo. Onde é corvo? Saiu dali. Você já pega a arma. Ponto 308. Aqui tá ele, ó. Será que é ele? Titus. Mano, foi rápido. Que tiro, rapaziada. Desceu na hora, ó. Teve nem chance pra ele, ó. No meio da testinha. Cérebro. Deitou. E deu. Foi muito rápido essa missão. Mano, não esperava isso aqui. Deu quantos minutos? Um. Um minuto. Um minuto e meio. No máximo dois, cara. Cara, foi muito rápido isso aqui, mano. Mas tranquilo, né? Vamos pra próxima, então. Eu realmente não esperava que ia ser assim. Vamos pra essa aqui. É isso aqui. Parece que vai ser massa. Recolha brutos. Ubisão lendário. Deve ser o bicho. Vai ser aqui. A gente não usou. O pão 270 eu acho que é muito. Mesmo sendo uma arma. Eu vou usar essa aqui. Provisão. Não correr risco, né? Vai que... Vamos ver. Até provisão não tem nada, né? Provisão. Então eu vou ter que... Levo outro spray disfarçador. E mais o... Cadê o negócio? Põe o indicador de evento. Beleza? Vamos lá, então. Pra caçada. Não mire na cabeça. Mire no corpo. Há mais chances de acertar um órgão vital dessa maneira. Vamos, então, pra próxima caçada, mano. Ô, aquela do urso do... Titus foi muito rápido, cara. Vamos lá, então. É colha brutos. Ubisão lendário. Essa fera já sobreviveu os ataques de elencio pardo, espumas, coiotes... O... Ó, defendendo sua família até eles serem mortos por caçador... Tá, o bicho vive sozinho porque os caçadores mataram a família dele. Tá, vamos ver. Tá, vamos ver. A gente tem... Rastro? Eu tô... Tô... Aqui, rondando ali. Deixa eu ver assim. Deixa eu ver assim. Passou um animal lá, mas não é nada aqui. Então tem as pra lá, eu vou ir naquela direção. Vamos ver... Vamos ver... Pra onde que vai esse bisão. Aqui eu imagino que não seja ele. Eu espero, né? Porque vai saber. Só tô ouvindo um animal de viado. É, viado. Só o viado. Ah, eu acho que esse rastro pode ser até do viado, mano. Daqui a pouco é até do viado, não é do bisão, esse rastro. É, falhei. Deixa eu colocar pra aqui também, eu acho que vai ser. É. Mas mesmo assim, eu vou nessa... Opa, aqui tem uns... Que também eu acho que vai ser de gente colocar pra... Vale a pena ver, vai aqui. Não, aqui é do bisão. Ei, o tamanho disso aqui, mano. Não, compara o cara com isso aqui. Olha o tamanho do cara com isso aqui. Meu Deus. Uma hora a noroeste. Tá, não tá longe. Se ele já desconfiar, eu já coloco isso aqui, ó. Não parece que tá longe, rapaziada. Será que ele tá aqui nessa baixada ou ele tá ali do outro lado? Deve tá aqui, ó. Tem um negócio... Tem uma abinha ali. Opa, lá tem um bisão, ó. Será que é ele? Deve ser. Deixa eu ver pra que lado tá o vento. Tá indo pro lado direito, um pouco pra cima. Ali é o Brutus, ó. Não tá batendo ele, então. Ué, não foi bom o tiro. Caralho, tu viu a pele... Vi a pele dele, mano. Como é? Deu, agora é só ficar agora. Vou tá na becinha dele, ó. Na beça. Não sei se foi na beça. Sei que deitou, rapaziada. Ei, só atirou horrível. 900 quilos, quase uma tonelada. Desceu, rapaziada. Putz, ah, eu não posso... Desceu muito. Ih, agora... Agora me ferrei, rapaziada. Acho que daqui eu morro. É. Ah, não, mano. Eu vou ter que... Peraí, deixa eu ver onde é que... Como é que dá... Aqui eu passo, ó. Embaixo eu passo. Pelo menos já... Já... A gente já conseguiu abater, né? O Brutus. Belo e mal, cara. O pelo dele já era diferente. Só atirou horrível. Tiro feio. Mas caiu, né? Vamos descer aqui, ó. Deixa eu marcar ali. A gente já não tá mais tão longe dele. Ah, tá ali a praga, ó. Que baita bicho, mano. A animação ficou massa, porque a gente tirou lá de cima... A animação da bala descendo aqui ficou top. Olha aqui, então, ó. Olha o tamanho das aspas dele. Olha o pelo. Ah, tá aí, então. Tá pegando a mania do... The Hunter de subir a tela pra quando eu botar. 887. Completamos a missão. E mais um animal lendário, né, rapaziada? Foi bem rapidinho. Então... Sei lá, mano. Foi muito rápido essas duas caçadas. Eu queria até mais. Mas daí... Falta duas. No caso, essa aqui, ó. 9 vidas. O lendário Lins Pardo. E essa aqui... Bulldozer. O Alce Lendário, que eu vou deixar pro próximo vídeo. Beleza? Então foi esse o vídeo. Acabou que foi bem curto. Não vou nem cortar, né? Porque senão... Vai ficar com 2 minutos de vídeo. Beleza? Então é isso. Valeu. Até mais. E tchau.